Eu fui lá, a gente tinha 50 reais na conta. 50 reais. Eu peguei esses 50 reais e falei, esses 50 reais eu vou fazer 150. E fiz 200. Conheci a Bruna através do... Do Instagram, eu tava passando lá os status, lá tudo. E veio o videozinho dela. E eu já tinha uma propensão a essas coisas de energia, de mexer com... Ah, porque o guarda-roupa tá desorganizado. Então, senão a vida... Porque minha mãe é muito assim. E aí eu falei, hum, eu acho que isso me interessa, hein? E foi bem num momento da minha vida, assim, que tava tudo muito turbulento. Tudo um caos. E eu falei, vou entrar nessa. Vou entrar nessa. E foi muito engraçado, porque eu virei a louca do baguá. Normal, né? Eu falo, falo, falo. A equipe da Bruna... Não adianta, não adianta. A equipe da Bruna, gente, é sensacional. Me ajudou. Parece que, sabe? Pegou na mãozinha mesmo. Foi, não, vamos com calma. Vamos de novo. Faz de novo. Não é assim, tal. E aí, daí, então, eu comecei a deslanchar, engolir as aulas, tudo. Eu sou mãe, tenho um filho de oito anos, sou casada. E, assim, as coisas na empresa não estavam muito legais. Tinha uma coisa aqui, outra ali. Eu não trabalhava, não fazia absolutamente nada. Somente dona de casa. E aí eu vou te contar onde o método me despertou, assim. Falou, não, peraí, eu tenho que virar a chave. E aí eu falei, comecei a assistir as aulas, comecei a fazer, comecei a mexer uma coisinha aqui, outra ali. E uma frase que sempre vim muito na minha cabeça, é uma que eu não lembro se você falou na live, a primeira live que a gente fez, que você falou assim, olha, a gente começa a mexer com as coisas, dá uma reviravolta mesmo. Às vezes você acha que não vai e vai. E vai. E eu falei, tá bom. Nesse processo tudo, eu comecei super empolgada, depois desempolguei, porque o baguá ali me deixou meio irritada. Mas eu falei, não, eu vou conseguir, vou conseguir. E foi de novo. Em meados de agosto, mais ou menos, do ano passado, eu peguei uma pneumonia. Fiquei muito ruim, muito ruim. E daí, minha filha, só ladeira abaixo. Tanto é que eu apareci em umas aulas que tinha, só que aparecia, caía. Porque eu quase não, eu não fico nem em casa. Porque eu fico mais na chácara com meu pai. E aí, me tratei, tudo e tal. E a Jane, olha, Lini, tá tudo bem? Tá conseguindo fazer? Eu falei, ah, Jane, tá capengando e tal. Quando foi em novembro, parece que aconteceu tudo. Novembro, meu carro quebrou. Meu marido perdeu um dos clientes mais... Os clientes melhores que ele tinha. E aí, eu comecei a chorar. Chorei, 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 chorei. Ai, Deus, por quê? Ai, meu Deus do céu, não acredito. Ai, porque sempre comigo e não sei o quê. O que eu vou fazer agora? A gente não tinha um real pra arrumar o carro. E o carro é a ferramenta de trabalho dele. E perdeu o cliente, né? Filho pequeno e tal. Falei, meia agora. Aí, a hora que eu parei de chorar, eu falei, peraí. Não é possível. Isso faz parte do processo. Eu tô errando em alguma coisa aqui no Feng Shui. Porque não é possível. Eu comecei a mexer. Então, as coisas começaram a se movimentar. E é isso. É uma limpeza. Tudo que é bom vai ficar. O que não for pra mim, ou pro meu marido, ou pra nós, vai embora. E aí, eu falei, peraí, gente. Eu tenho saúde. Eu, particularmente, cozinho bem. As pessoas sempre falam. Minha irmã, inclusive, sempre fala. Aline, por que você não mexe com alguma coisa de comida? Por que você não vai investir nisso? Ah, não sei. Não sei, não. Peguei, saí, desci. Fui lá no centrinho que tem aqui perto de casa. Comprei uns cone de sorvete. Olhei uns vídeos no YouTube. Minha filha, fiz no mesmo dia, postei e vendi tudo. Comecei a pegar gosto pela coisa. E eu falei, tá aí. Eu falei, bom, eu... Por que eu tenho que me desesperar sempre? Por que que... E aí, Bruna, assim, demorou, né? Porque eu comecei o curso em março. E aí, só em novembro aconteceu tudo isso. E talvez aconteceu pra fazer eu enxergar, né? Eu falei, caramba. Olha quanto tempo eu fiquei parada. Chorando, se lamentando, como se... Ah, meu Deus, ó céus, ó vida. E não tomei uma atitude. Eu fui lá, a gente tinha 50 reais na conta. 50 reais. Eu peguei esses 50 reais e falei, esses 50 reais eu vou fazer 150. E fiz 200. E aí, começou... E aí, começou, minha filha, eu comecei a fazer rondelle, comecei a fazer nhoque, peguei uma receita com a minha tia e tô indo. Aí, começou a me animar de novo. Esse tempo atrás, de novo, eu abri o curso. Fazia muito tempo que eu não entrava no curso. Comecei, falei, não, aqui tá errado. Eu não harmonizei a minha... Não corrigi a minha área dos amigos, que é uma área muito importante. E eu tenho uma área faltante nos amigos. Falei, não, peraí. Atitude. Coloquei todo mundo pra trabalhar, pra todo mundo. Coloquei todo mundo pra fazer qualquer coisa aqui em casa. Falei, não, de pouquinho em pouquinho. Lembrei muito da Maria. Eu acho que a Maria é da primeira turma, né? E eu falei, não, peraí. A Maria, ela harmonizou com o que ela tinha. Porque eu fui ver os vidros da área dos... Os vidros, não. Os espelhos da área dos... É muito espelho que eu precisava. Muito espelho. E eu falei, não, por enquanto não dá. Harmonizei do jeito que... Que deu pra eu harmonizar. E aí as coisas começaram a andar de novo. E assim... Eu sempre ficava... Ai, meu Deus do céu. Não tem dinheiro pra isso. Se lamentando mesmo. E aí eu acabei mudando a minha forma de pensar. E o método me ajudou muito com isso. Porque você assiste... Eu reassisti muitas aulas porque eu precisava fazer os ajustes, né? Que eu tinha deixado pra lá. Já tinha esquecido um pouco. E o método Wally ajudou, assim... 110%. Porque eu falei, peraí. Eu não vou atrás só do dinheiro. Eu preciso me arrumar. Eu preciso me harmonizar. Harmonizar as coisas pra eu conseguir desenvolver a minha prosperidade, o meu sucesso, o meu trabalho. E assim, tá sendo. Tô extremamente feliz. Assim, é um curso que mudou a minha vida realmente. Fevereiro eu fiz... Entrei na área de confeitaria. Fiz um curso. Já tô aí a todo vapor. Já fiz alguns bolos. Tô fazendo... Ah, acho que ontem até a menina me mandou mensagem. E eu falei, peraí que eu tô com chocolate até na sobrancelha. Peraí. E tô fazendo a Páscoa. Eu já fiz o Natal. Eu já fiz também. Eu estipulei uma meta e dobrei a meta. Desculpa o meme. E dobrei a meta. No Natal, fiz um monte de chocotone recheado. E assim, trouxe minha felicidade de volta, sabe?